A campanha eleitoral Miúdos a Votos é uma ideia que a Rádio Miúdos aderiu porque acreditamos que a leitura é uma boa oportunidade para começar a ter voz no mundo. Imaginem lá, eleições a nível nacional para que os miúdos das escolas portuguesas possam escolher os livros mais fiches. A ideia é da Visão Júnior que se associou à rede de bibliotecas escolares. Conversámos com a diretora da Visão Júnior e com Isabel Mendinhos da rede de bibliotecas escolares para nos dizerem como tudo começou. A ideia de fazer o Miúdos a Votos surgiu porque desde o início que todos os anos a Visão Júnior tem uma iniciativa aderente à participação das escolas. E normalmente essa iniciativa pretende apelar à leitura e ao gosto pela leitura. Mas parece-nos também que há um grande déficit de informação hoje sobre a política e sobre como é que as pessoas podem participar na vida do país. E então resolvemos juntar as duas ideias e fazer uma iniciativa que pretende não só fazer com que as pessoas leiam mas também fazer com que as pessoas possam exprimir e apresentar as suas ideias, não é? Achámos que era uma excelente ideia e pusemos-nos então em conjunto a pensar na forma de levar à prática. E pensámos também que parceiros é que poderíamos juntar a nós no sentido de a tornar bem alargada e bem eficaz. E surgiu-nos a ideia da Power Data porque íamos precisar de facto de tratamento de dados estatísticos. Surgiu-nos a ideia da Comissão Nacional de Eleições porque justamente o que nós íamos promover era uma eleição e surgiu-nos a possibilidade, evidentemente também, do Plano Nacional de Leitura. Pouco mais tarde, a nossa parceria com a Rádio Miúdos, justamente. A Rádio Miúdos irá transmitir os tempos de antena das várias escolas. Tempos de antena muito imaginativos, porque é de defender e justificar ideias que se trata quando falamos destas eleições miúdos a voto. A ideia é que, a partir de um livro, as pessoas possam defender as suas ideias e trocarem argumentos com as outras pessoas, trocarem ideias com as outras pessoas. E, portanto, a partir da discussão de um livro, fazer essa troca de ideias, que é uma coisa que depois é muito importante na nossa vida, não é? Portanto, o resto da nossa vida nós vamos ter sempre que tentar defender as nossas ideias, ouvindo os outros, e isso pode ser feito de uma maneira muito criativa. Pode ser feito com palavras, em debates, por exemplo. Pode ser feito também nos tempos de antena que a Rádio Miúdos vai transmitir. Pode ser feito através de imagens, com cartazes e com vídeo. Pode ser feito com canções. E tem sido muito interessante, porque as escolas realmente têm, os alunos e as pessoas têm apresentado trabalhos absolutamente extraordinários. Há escolas que estão a fazer portas-chaves, há escolas que estão a fazer tempos de rádio, há escolas que estão a fazer programas de televisão, outras estão a fazer comícios mesmo, cartazes, etc. Está a ser uma campanha eleitoral muito rica, que eu acho que os políticos deviam ver para perceberem como há ideias engraçadas. O número de miúdos, vamos chamar-lhes assim, que vieram nomear livros, o seu livro favorito para ser candidato a estas eleições, ultrapassou os 15 mil. E isto diz tudo acerca do que foi, de facto, a receptividade para esta iniciativa. Com tantos miúdos e escolas a participar, podemos quase arriscar que, afinal de contas, os nossos miúdos leem. Afinal, os nossos miúdos leem. Aliás, a visão Júnior começou há 13 anos, não me falha a memória, e começou exatamente porque aqui na visão estávamos um bocadinho fartos de ouvir a ideia de que os miúdos não leem. E então fizemos uma revista durante agosto, durante o mês de agosto, que era só para existir durante o mês de agosto, oferecida com a visão para miúdos. E o que aconteceu foi que ao fim desses quatro números, desse mês de agosto, os pedidos que chegaram aqui à redação da visão foram tantos, 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 que fomos obrigados, entre aspas, e que obrigação tão boa, a continuarmos a revista. Isto passou-se há 12 anos, há 13 anos, e a visão Júnior continua aí nas bancas todos os meses, na primeira quinta-feira de cada mês, e isso também prova que os miúdos leem. Embora nós, enquanto rede de bibliotecas escolares, nunca nos possamos dar por satisfeitos, a nossa tarefa é sempre fazer leitores, e cada vez mais leitores, em maior número e em melhor qualidade. E, portanto, nós sabemos que eles leem mais do que aquilo que se julga, tivemos agora com esta iniciativa essa prova, mas queremos sempre mais e melhor. O Miúdos a Votos está a servir para que os miúdos portugueses possam descobrir formas de discutir ideias e fazer valer essas ideias para mudar o seu mundo. Eu acho que essa atividade toda pode, pelo menos, levar a que as pessoas tenham consciência de como votar é importante. E, portanto, eu acho que há aqui uma experiência de participação, porque as pessoas vão estar a votar, nas escolas vão estar a votar exatamente como votam, para a Câmara Municipal ou para o Presidente da República, e dentro daquilo que é possível, as regras são muito parecidas. Por exemplo, nos tempos de antena, que a Rádio Unidos vai transmitir, ou que já está a transmitir, as pessoas tiveram que cumprir regras em relação ao tempo e em relação ao espaço que cada candidato tem, ou seja, neste caso, que cada um livro tem. Esse tempo é igual para toda a gente. Esperemos nós que vá resultar esta ideia de que é importante as pessoas fazerem-se ouvir. É importante cada um de nós ter a sua voz. E pode ser sobre os livros, como pode ser sobre a política, como pode ser sobre as coisas que se passam na escola, e que é importante fazer-nos ouvir. E uma das formas que nós temos de nos fazer ouvir também é votando. O Miúdos a Votos já passou por um processo de primeira votação para selecionar todos os livros a eleições. Nós temos 406 escolas que estão inscritas nesta iniciativa, porque as escolas tinham que se inscrever, tal como as pessoas, para votarem, têm que se fazer, têm que se recenciar. Aqui as escolas também tinham que se recenciar, tinham que se inscrever. A diferença é que o recenseamento é obrigatório a partir dos 18 anos e aqui não era obrigatório. Portanto, tivemos 406 escolas a participar e na primeira votação, houve uma primeira votação, porque o universo dos livros é tão enorme que era preciso fazer uma primeira escolha, digamos assim. E, portanto, nessa primeira votação tivemos 15.600 votos. E, neste momento, estão à volta de 130 escolas a fazerem ativamente campanha. Isto quer dizer que nos intervalos há animação, há comícios, há distribuição de propaganda eleitoral, há escolas infectadas com cartazes, enfim, há uma série de coisas. E os números são muito, estamos muito satisfeitos por termos tido uma votação tão grande. Há cerca de 30 livros por cada ciclo, por cada ciclo de ensino. As pessoas vão votar no ciclo de ensino a que pertencem. Portanto, o primeiro, o segundo e o terceiro ciclos. E, ao todo, são cerca de 80. 80 livros. Para nós também é muito importante a participação da Rádio Miúdos e a possibilidade que está a dar de transmitirmos os tempos de antena à série. Já agora, lembramos mais uma vez. Os tempos de antena são ouvidos na Rádio Miúdos todos os dias até ao dia 15, às 9h45 da manhã, às 15h45 e às 20h15. Três sessões por dia para ouvir cinco escolas defenderem os seus livros. Depois, no dia 16, o Miúdos a votos deixa um dia para reflexão. E no dia 17, todos os Miúdos vão votar. Quando vão ser publicados os resultados, Isabel Mendinhos? Os resultados destas eleições vão ser divulgados. Há de haver uma, digamos que uma cerimónia, uma ocasião para a divulgação dos resultados. E, no fundo, o que se pretende é que as crianças e os jovens deste país que participam nesta iniciativa tenham bem a noção de que a voz deles conta. que é ouvida e que há um resultado disso, não é? Que se sabe quais são as suas preferências. Aqui não se trata de um concurso, não se trata de ganhar nada. Trata-se de ganhar uma experiência de cidadania, de perceber como é que funcionam umas eleições, de ter um processo que é paralelo ao de umas eleições de caráter político, mas em que eles têm a possibilidade de fazer ouvir a sua voz. É isso, fazer ouvir a sua voz. Estivemos à conversa com a Cláudia Lobo, a diretora da Visão Júnior, e com Isabel Mendinhos, da Rede Bibliotecas Escolares, os organizadores das eleições Miúdos a Votos para o livro mais fixe dos miúdos portugueses. Ouçam a campanha eleitoral aqui na Rádio Miúdos, que começou hoje às 9h45 e vai repetir-se daqui a pouco às 15h45 e depois, mais logo à noite, às 20h15. Hora de Portugal, já sabem. Miúdos a Votos A campanha eleitoral pelos livros favoritos dos miúdos portugueses na Rádio Miúdos. Miúdos a Votos Todos os dias às 9h45, 15h45 e 20h15. Miúdos a Votos Uma iniciativa da Visão Júnior e da Rede de Bibliotecas Escolares com o apoio da Rádio Miúdos. Falamos em português! A Música A Música Obrigado.